A movimentação deste domingo no drive-thru montado na Universidade Federal do Maranhão foi bem tranquila. Pessoas que tiveram um domingo mais especial. Chegou a vez da vacinação de Dona Maria, que traz no nome a esperança. Estou feliz. Eu estava vindo mesmo porque eu queria vir mesmo. Se é para vacinar, tem que se vacinar. A vacinação neste domingo foi destinada ao público de 75 anos. À medida que mais doses são destinadas aos estados brasileiros e consequentemente aos municípios, a campanha de vacinação contra a Covid avança. A Dona Izete era só alegria com o início do processo de imunização. Estou muito feliz. Graças a Deus. Estava aguardando já. Estava. É para me ter vindo desde semana passada eu vim, mas não foi para mim. Só vacinei meu marido e voltei. Hoje foi meu dia. E estou feliz. A Nora Cláudia fez questão de tirar o domingo para levar a sogra para vacinar. Espero que esteja para as outras faixetárias logo, de idade. Quanto mais vacinar, melhor. Melhor, claro, para acabar esse caos que está no mundo. A vacinação no drive-thru segue tomando todos os cuidados sanitários. Os idosos passam por uma entrevista antes de receberem uma dose do imunizante. Após a vacina, o sentimento é de alívio. Estava esperando e graças a Deus chegou o dia e a hora e graças a Deus. A proteção dela, da família, da neta, entendeu? Tudo é bom para a família toda. Espero que chegue o meu momento também. Estou ansioso mais do que todos.